Bom dia, hoje a gente vai fazer a nossa caminhada até a Praia da Princesa e conhecer também a Lagoa da Princesa Vou mostrar pra vocês um pouco aqui também da nossa hospedagem hoje Fica bem de frente com a praia e pra lá fica o porto que a gente chegou Vou dar uma conferida aqui como é Dormido aqui foi excelente, fica muito bonitinho, bem arborizado Parece casa de mãe As redinhas ali, o meu amor já tá ali testando a rede As quartas são assim A gente vai tomar aquele café agora Aqui na mesinha do café o pessoal já deixa um mel, manteiga, geleia de morango, geleia de goiaba, creme e cheese Muito bem servido o café da manhã aqui Pessoal, contigo, vai por isso é somente a Praia da Princesa Porque como essa época faz três meses que não tá chovendo pra cá O Lago da Princesa tá muito baixo e como os moradores falaram aqui que é melhor conhecer quando o lago tiver um período mais cheio Seria mais bonito e a trilha até lá é um pouquinho puxada E tem que caminhar até a Praia da Princesa A Praia da Princesa, mais alguns quilômetros, faz a trilha da lagoa Vou colocar no mapa pra vocês terem uma noção como é que é A gente tá seguindo agora lá pra Praia da Princesa E se vier tragam água, protetor solar e venham preparados Pra quem for caminhar ou se não pode pegar uma charrete Aqui tem casa de aluguel por temporada, como essa daqui Bem no centrinho aqui da vila Tem o Rolls Royce Mais pousada também Uma casa rústica aqui, bem bonita Olha esse detalhe dela As janelas Linda né Esse aqui foi o bar que a gente jogou bilhar ontem à noite Que bacana, toca um reguizão legal É um redário e camping também Pra galera que vier Eu não consegui entender o que tá escrito aqui Bar Noica, Naica, Bar Maica Acho que é Bar Maica, alguma coisa assim É, é só isso Frase interessante O reggae não é para ouvir É para sentir Confesso que há um tempo atrás eu não Não curtia muito reggae não Não ouvia Mas Depois que eu conheci aqui a primeira vez Eu passei a gostar Uma vibe legal Pessoal de boas Tranquilo Não tem briga, não tem confusão Pra falar, então reggae é legal É bom Pra quem não gosta de reggae também Aqui, assim mesmo Ainda é um bom lugar Supomos que tu vem de lá do barco E quer ir direto pra praia Ou vai caminhar Ou pegar a charrete E vai ter o primeiro ponto de parada Que é um canal Um riozinho que corta a ilha Quando tá seca a maré Dá pra atravessar andando normal Mas agora que tá cheio A gente vai ter que atravessar Com o auxílio de uma canoinha Tá tudo cheio Essas construções são muito lindas, olha Preguiça, uma garça Camaleão ali Mais uma pousada aqui Chique De frente com a praia mesmo Literalmente E se eu esperar aqui Vai ter Uma vista bonita Tem casa à venda Se tiver pensando em se mudar pra cá Pra algo do alto Aqui uma casa pronta pra venda É uma coisa curiosa aqui, olha Primeira vez que eu vejo A pessoa desenha ali na casa Olha lá O professor Girafales Olha lá Educação É tudo na vida Uma pizzaria Também pousada E a gente já tá chegando aqui Próximo Da travessia Dos barquinhos Que eu falei pra vocês E aqui é proibido Amar cavalo na grade Bem fácil aqui Chegar Chegar até aqui Que paisagem linda Pessoal Esse barquinho Coisa mais linda A travessia pra lá Somente Os barquinhos Ou se quiser nadar Não dá pra ir também Mas não arrisco não E os barcos aqui Tão nomes engraçados Olha Ali é o Até que fim O maluca Tem o taqui Deixa eu ver Tem outro ali Ali é o tranquilo E o beleza Traqui no barquinho R$3 a travessia Eita Tira a sandália aqui Porque na descida O pé afunda E a sandália pode ficar Vem Olha Olha Nessa aí Sem pagar Eles aceitam PIX também Pede a jirua Pra quem não conhece A jirua é essa frutinha aqui Que inclusive É uma praia Que a gente já filmou Que se chama A jiruteua Por conta Desse pezinho aqui Por conta Dessa fruta A gente vai seguir Pra lá Isso aqui é a rota do caju É Isso aqui é a rota do caju Acho que tem bastante castanha lá em casa É mesmo Aqui é onde a gente colhe Aqui é onde a gente faz a nossa colheita Nessa produção Minha casa aqui eu falei Olha, bacana Não conhecei essa rota aqui Vai ter um rosto no caju Super amém É, Igor, bacana Tô preparando 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 Olha aqui É muito caju Eu já morei aqui Muitos, muitos, muitos anos Eu já moro aqui Muitos É mesmo? Eu já moro aqui, né, pai? Muito bacana, cara Isso aqui O que que era Que tinha? Essa estrutura Tipo assim O farol Que tu via Ele lá de Marudá Ele era bem grandão Se tu olhar Pesquisar Na internet Tem umas fotos dele Bacana Era bem grande Assim as pessoas Ficavam lá Bem em cima Bom dia E meio Esses amarelos Tem umas madurinhas Mais madurinhas E um cajuzinho, né? É, é Pai, cuidado Porque aí tem ortiga Tem ortiga? Quando passa É ortiga Quando pegar o pé É ortiga É mesmo? Obrigado Olha aqui o caju Olha o meu, pai Porque tem um caju Tem que ser um cajuzinho Olha Ele é bem Bonitinho Esse aí É ideal Para fazer drink Esse aí Ideal Para fazer drink Como a gente faz Trabalha com drink Tá bem? É doce A gente vai fazer Nossa barraca Agora Essa aqui Está virada de ano Esse aqui é uma delícia Também Se eu conseguir apanhar Eles para você Vocês vão lá Tá Quer dizer que são Várias variedades de caju Esse aqui é outro tipo Muito bom Esse aqui é muito bom Esse aqui é bem azedo Esse pequenininho Bota maradinho de lá Aqui lá Isso É bem azedo Porque aí É de aí Para a gente extrair Daqui a todos Ajudou-se Vamos provar Esse aqui agora Já tem que comer o meu Porque nós estamos com o cu É bem suave Esse aqui Bem bacana Do mais azedo É o mais docinho Geralmente É diferente Se eu fiz pela castanha Cuidado não vi nem um azedo De castanha grande Então esse é o segredo Castanha pequena Castanha pequena Você tira por isso A castanha pequena É o azedo E a castanha grande É o doce Cuidado não vi nem um miudinho A castanha miudinha Que seja doce Se tu pegar ele Um pouquinho mais amarelinho Mas não no ponto Aí ele fica bem azedo Caramba Ele fica nem esse sabor aqui Esse já é outra variedade Esse aqui é o azedo Ele é diferente São tudo bolhadinho Esse aqui já é É mais comprido Mais comprido Vamos ver Vamos provar A minha casa Ela fica ali Esse aqui Ele está só vendo Se eu afastei A milha em si Ela é muito carente E atrativa Ela tem muito potencial Mas também falta atrativa Sim, né? Esse aqui também Ó A gente fica até bem aqui Aí daqui a gente vai fazer Uma caminhadinha Essa aqui é a praia louca Ah, bacana Beleza Então bora lá Aqui também 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 Valeu Valeu Betinho Que bem Esse aí Menino Olha a trilha Como é que é É só Assim Esse aqui só vem maciozinho Tipo Como ele já está na Na coisa Olha o gostei de comer É bem doce Prova lá Prova lá Faz o teste É né Chegou a provar isso aqui? Não Prova aí Prova isso aí O que que tu acha? É que é travoso? Olha aí Beleza Prova aqui É bom que aqui Aqui tu mata Ceio Tu mata fome Poxa Se tu tiver com fome Se não tiver nada No momento Tu chega aqui No cajueiro Eita Dá pra passar bem Mas nem horinha Que tu sai Com um bicho De vaca Não O caju Ele sempre dá Em toda época Dando ou não? Ele dá no Agora né? Sim Nesse período De setembro Até Até meados de novembro Aí depois Ele começa de novo Aí depois Ele tem a safra Também do No inverno Ah sim É comestível Não é o Que eu apresentei pra ele Ele parece muito com Como é? Murusi né? Mas não é né? Não Esse aqui é Bem gostoso E é muito gostoso É um gosto Diferente Assim que Se tem algo Assim que pareça Assim Tá vendo Tá vendo A sementinha É docinho Aí finge o outro cajú Se quiser Tem o agiru O agiru Né? É Tem bem Agora né? Caramba Esse aqui é o bala Minha mãe Você já deve conhecer Sim Esse aqui é o restaurante Quadráfico Não é? E todos Vão Tenendo o Cor do Sol Bacana Mas Tá bem cheia Bem amarelo Aí vai encher mais um pouquinho Depois ela começa a baixar E quando eles vão começar A colocar o guarda-sol Ah Tá ótimo Se você quiser Pode colocar o guarda-sol Então se quiser Ficar por dia Tem o guarda-sol Tem o wi-fi Então dá só amanhã ali né? É Beleza Olha aí a praia galera E aí galera Marisbar Quem quiser conhecer É Gigantesco Gigantesco essa pescada amarela Quase o tamanho da mesa E olha a vista que vocês vão ter aqui também Como ninguém é de ferro né? Vou provar aqui essa cervejinha na Praia da Princesa Saúde Pra quem quer saber os preços Aqui são os valores Destaque do verão Bolinho Maiandela Aqui é a Caminhada que a galera faz Pra quem quiser vir andando Vem de lá Pega todo esse percurso aqui E passa lá pro outro lado Na esquina do universo Eu acho muito engraçado Esse passarinho aqui É o maçarico Olha como ele anda rápido As patinhas dele A única parte complicada É o sol Não tem sombra Pra te andar pela praia E Vai ter que enfrentar Essa lua aí Mas a paisagem aqui é muito linda Paraíso Aqui tem água salgada A boa parte É que a gente tem água Tanto salgada Quanto água doce Na nossa região Então essa aqui é a região do salgado Como a gente chama E as águas de praia doce Ficam mais lá Próxima à região metropolitana De Belém Vale a pena Cofrir as duas praias A gente já está retornando Porque A gente tem que ir embora O barco Ele só vai sair Meio dia agora E cinco da tarde Então a gente não pode Perder esse meio dia Mas a aventura aqui A experiência valeu muito E pra quem tem dúvida Sobre a situação da Pop Como a gente está acostumada Só a viajar de carro Foi um pouco dolorido Para a coluna Pilotar esses quase 160 quilômetros Mas a gente Reacostuma de novo Porque antes A gente só andava de moto Pra quem quer saber Se tem alguma diferença Para a nova Para a antiga A gente Já teve as duas A gente ainda não pode perceber Porque Como a moto é nova Ela ainda não Desenvolveu totalmente Ainda não Amaciou o motor Como o pessoal fala No mais Ela correu bem Puxou bem E a questão De economia Foi boa pra caramba A gente abasteceu Lá em Belém 22 reais Encheu o tanque E chegou aqui Em terra alta A gente abasteceu 14 reais Chegou até Marudá Então vamos ver Até onde a gente Chega com esse tanque A gente vai testar E ver como é que Tá essa economia Pra quem assistiu Até aqui Muito obrigado E convido a vocês Também a assistirem As nossas outras aventuras Tem muita história Pra contar Nos nossos vídeos Obrigado e Até a próxima